João, em relação ao trauma de tórax, quando a gente fala especificamente sobre o trauma torácico, quais são aquelas pegadinhas, aquelas artimanhas que as bancas costumam usar para tentar induzir ao erro, quando a gente está falando de trauma de tórax? Joia! O trauma de tórax é assim. Nós temos lesões que devem ser acudidas e abordadas já no exame primário e já resolvidas. Na maioria das vezes, uma drenagem pleural, uma função pericárdica, uma tórax sentese resolve o problema. E a pegadinha são sinais clínicos, porque algumas lesões podem se parecer com outras. A que eu chamo mais atenção é diferenciar pneumotórax hipertensivo de tamponamento cardíaco. Você fala assim, ué, mas é totalmente diferente, uma respiratória, outra circulatória? Não. As duas situações, elas são causas de choque obstrutivo. Pneumotórax hipertensivo, mecanismo valvular, leva o mediastino para o lado contralateral, ele torce e não tem retorno venoso. Então, a pessoa está hipotensa. E o mais interessante, como não tem retorno venoso, faz estase jugular. O cara vê estase jugular é tamponamento. E o tamponamento, por si só, também é causa de choque hipovolêmico. Então, o sangue fica lá no pericárdio, com a membrana inelástica. Então, ele não faz sístole de ácido, então não tem retorno venoso, tem estase jugular. E onde que está a pegadinha para eu saber se eu punciono o tórax ou se eu punciono o pericárdio? Está na semiologia. Por quê? No tamponamento cardíaco, ele vai escrever que o murmuril vesicular está presente. Se for pneumatose hipertensivo, ele vai dizer que tem estase jugular, não sei o quê, mas ele vai dizer das duas uma. Ou que tem timpanismo, com murmuril ausente, ou ele vai dizer que o paciente está em grave insuficiência expiratória, com frequência expiratória acima de 40. Então, essa é clássica. Tem uma outra lesão, que é a lesão da árvore tráqueobrônquica, que normalmente se perguntava pouco como ela. Como a coisa já está muito exaurida, estão perguntando mais. O que é isso? É a lesão da tráqueia ou do brônquio dentro do espaço pleural. Então, é aquele pneumatose hipertensivo que foi feita a punção inicial. Lembra? Pneumatose hipertensivo, primeiro punção, depois drenagem. Diferente do hemotóric, diferente do pneumatóric simples, enfim. Quinto espaço intercostal agora, não no segundo, o segundo só para crianças. Enfim, quinto espaço intercostal, funcionou, drenou. As indicações, as técnicas de drenagem raramente são lembradas, mas é o posicionamento. Então, o que acontece com a lesão da árvore tráqueobrônquica? É aquele pneumatose hipertensivo, você drenou e não expandiu todo o pulmão. Raramente ele fala que a drenagem está adequada, que não tem pegadinha do dreno estar fechado, o dreno estar torcido, você tem que revisar o dreno. Isso serve até para a prova prática. Mas, se o sistema está bacana e ele não expandiu o pulmão, qual que é o raciocínio? O calibre do dreno é menor que o buraco do brônquio ou da traqueia. Então, você precisa colocar um segundo dreno. O lugar, tanto faz, não tem uma padronização. Só não vai pôr nas costas que o paciente vai ficar deitado. E nesse raciocínio, o que é fundamental? Eu preciso saber se o buraco é muito grande ou não e onde é o buraco. Por quê? Porque uma lesão da traqueia intrapleural ou de um brônquio fonte, se ocupar menos de dois terços do diâmetro, ela vai sarar espontaneamente. Se ela estiver acima de dois terços do diâmetro, tem que fazer uma toracotomia e fechar o brônquio. Agora, em 2023... Detalhe, hein? Agora, em 2023, eu vi umas três questões sobre lesão da árvore traqueobronca e, inclusive, na programação do 2024, eu tenho chamado bastante atenção para isso, para a gente não cair na pegadinha. Fora essa, tem as lesões, né? O hemotórax maciço, o adenô acima de 1.500 ml, esse é toracotomia e tal. Então, tranquilidade total. Nas lesões que são do exame secundário, elas dependem do quadro clínico, mas dependem do raio-x também. E é uma outra coisa que eu chamo a atenção. Existem dois raio-x que são obrigatórios no exame primário, que é o tórax e a pelve. Por que o tórax? É deitadinho, aparelho portátil, não leva o paciente e tal. E, normalmente, você não precisa fazer o raio-x antes de denar o tórax no pneumotórax e tal, é para acompanhamento. Mas, quando você faz esse raio-x, você pode ter um monte de outras lesões, que são lesões com o paciente estável, que é o pneumotórax simples, hemotórax pequeno, contusão pulmonar, enfim, tórax instável, algumas outras lesões. Então, elas são muito dependentes do raio-x. Não existe uma padronização para a tomografia de tórax ainda, como tem no abdômen, no trauma contuso estável. Mas, a tomografia também ajuda muito e tem caído muito em provas, tanto o raio-x quanto a tomografia. Mas, quais as lesões principais? Pneumotórax, porque você vê lá o escuro do ar livre, contusão pulmonar, que é um infiltrado, parece uma condensação de pneumonia, e, aliás, a contusão pulmonar é outra grande pegadinha. Porque todo mundo, a cirurgia do trauma está querendo drenatórax, então está procurando hemopneumotórax. Aí, o enunciado traz um paciente, MV normal, não sei o que lá, alguns roncos, blá, blá, blá. E não tem nenhum sinal de hemopneumotórax. Então, a lesão mais comum é a contusão pulmonar. E contusão pulmonar é apoio ventilatório ou não invasivo, ou se a relação perfusão-vascularização estiver ruim, tem que entubar o doente. e você não pode hiperhidratar, porque contusão, edema, hiperhidratou, então é outra situação. Mas é aquela história, se você pensa na fisiopatologia, você acaba reconhecendo isso. E uma lesão que acompanha muito a contusão pulmonar é o tórax instável. É aquela fratura, mais de dois lugares, mais de duas costelas subsequentes, na hora que inspira, abaixa e tal. O problema do tórax instável não é a fratura de costela, a dor. O problema é a magnitude da contusão pulmonar. Tudo bem, a sociedade brasileira de cirurgia de tórax está dizendo que tem que fixar precoce, não sei o que, mas isso não saiu daqui e vai lá operar. Não. Apoio ventilatório garante menos hiperhidratação. Outra questão que é muito manjada é a tal da rotura traumática de aorta. Você pensa, rompeu a aorta, hemotórax maciço, não, essa rotura traumática de aorta é um termo específico, porque quando a gente está na vida embrionária, aí vamos falar com o ginecologista, nós temos o ducto arterioso, do lado ventrículo lá para o cajado da aorta. Ele oblitera. E às vezes, com impacto, desaceleração, trauma contuso, ele rompe, faz uma pequena lesão e faz um hematoma restrito no mediastino superior. Então, na hora que você vai ver o raio-x, tem uma dilatação ou um aumento da extensão no mediastino superior. Então, alargamento mediastino, você tem que pensar em rotura traumática de aorta. Só que a conduta não é sair operando, é fazer uma angiotomografia que, se confirmado, vai tratar. Se vai ser cirúrgico, endovascular, aí, enfim, você vai ver as coisas. Olha, essas são as lesões. Claro que eu poderia falar de todas as lesões aqui um monte de tempo, mas assim, pra pegar, pra focar mesmo, eu acho que chamar a atenção pra essas já é um grande avanço se você entender bem essas lesões e saber como agir. Perfeito, excelente. Nem todo instável hemodinamicamente com ultrassom fast positivo é cirúrgico, porque ele pode ter melhorado. Então, eu vou fazer tomografia. E aí